Rapaz, eu tô ajeitado com esse óculos escuro aqui, hein? Vou explicar pro povo aqui porque eu tô usando esse óculos. Você sabe que esse óculos aqui é de grau, né? Ah, Zezé. É, porque uma hora dessas... Agora é uma hora da manhã, eu tô com esse óculos. Se bem que o povo lá não sabe que óculos nós estamos aqui, não. Sabe não, gente? Se for 10 horas da manhã dentro do estúdio, 10 horas da noite... Não muda nada. Não muda nada. Não, mas já que eu entreguei o olho, isso aqui é de grau, dá uma disfarçada pra não ficar trocando. Então, já bota um óculos. É de sol e de grau ao mesmo tempo. É. Rapaz, eu não tô enxergando mais nada de perto assim. Você ainda enxerga bem ainda? Tanto faz. Esse do lado direito, Zezé, ele enxerga mal de perto. E esse do lado esquerdo, enxerga mal de longe. Mas os dois se complexam. Se você quer enxergar longe, você fecha um, né? É. Quer enxergar perto... Você tá enxergando só o que é conveniente, então? Só. Como é que tá o som do violonjo aí? Você consegue bater um som bem sertanejo assim? Aô! 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 Tá tocando aqui. Agora lembrei de uma música que eu gosto demais, cara. Acho que até coincidentemente é o mesmo, mesmo dom. Melhor não dizer nada Quando pensa O que vai fazer da vida Pode ser que você pegue O caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento, fio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar Se encontrar sem mim Boa demais Ué, eu vou fazê-la pra valer, cara Você acompanha eu no violão? Se eu ficar tocando o violão Eu me perco na voz Eu não faço nenhum nem outro bem feito Ah, é? Ué, mano Deixa eu ajeitar isso aqui Não, vou fazer com isso aqui mesmo O que você acha? O que você se acha? Melhor não dizer nada Pra valer? Pra valer Simbora Simbora Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pega Pode ser que você pegue Um caminho sem sair E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai morrer E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Na minha vida Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim